Oi, eu sou a Natália, sou do time de estamparia, e o nosso processo de criação começa praticamente um ano antes. Então, é o tempo que a gente pesquisa, vai criando os desenhos e tenta procurar possibilidades diferentes, tanto na área de pintura quanto no digital também, para tentar deixar a coleção de uma forma mais lúdica e também muito interessante. E o meu pequeno prazer, quando eu estou criando, desenvolvendo, eu sempre gosto muito da parte de experimentação. Então, uma parte que eu gosto muito quando eu estou pintando é quando, por exemplo, eu estou passando o pincel e aí mistura numa outra tinta e acaba criando uma outra cor. Então, eu gosto muito da parte de experimentação, quando cria uma outra cor, cria uma surpresa, né? E vai criando essa paleta. Então, é uma parte muito prazerosa para mim. E aí